A parte mais difícil de começar a investir em Bolsa de Valores, com foco no longo prazo para aportar recursos regularmente em ativos geradores de renda passiva, não é estudar sobre as ações das empresas que pagam dividendos, sobre as cotas dos fundos imobiliários, fiagros e fundos de infraestrutura que operam com debêntures incentivadas. Também não é aprender sobre dividend yield, value investing ou buy and hold, margem de segurança, diversificação ou liquidez e a diferença entre preço e valor das coisas. Também não é saber selecionar fontes de consulta e bons livros para ler. Poderia ser, mas não é, precisar de mais disciplina e paciência para lidar com os altos e baixos do mercado financeiro. A coisa mais difícil é quando algumas pessoas próximas de você ficam sabendo que está investindo e parte delas começa a comentar que a Bolsa é perigosa, que isso não vai dar certo, que você só pensa em trabalho, que você é pão duro, que você não sabe curtir a vida. Então, você percebe que essa gente é tóxica, para não dizer que é invejosa. Como eles não têm qualquer compromisso com o progresso pessoal, parece que eles não querem que você tenha também. Ficam te cobrando que você não liga mais para o futebol, não conversa sobre política e está por fora da série do momento que você não maratonou, pois sua maratona é outra, rumo à independência financeira. Aí você tem que decidir que os seus camaradas do passado de repente não precisam te acompanhar na sua nova vibe. Você está em outra, pois de certo modo você amadureceu. Daí que você terá que abrir mão de antigos relacionamentos e pode ser que você tenha medo da solidão, de ficar para escanteio. Isso faz parte do preço e das dores do crescimento, uma vez que você pode conhecer pessoas novas nesse íntere. Ao renovar sua rede de contatos, novas possibilidades se abrirão. É triste constatar que pessoas que você admirava no passado parecem torcer contra agora. Talvez eles queiram apenas a sua companhia no fundo do poço, junto com eles, para assim se sentirem menos culpados. Então, a parte mais difícil de investir é que isso te força ao autoconhecimento e te força a amadurecer.